Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 416 Herói ou auto-engano A referência é relativa. É relativa à fantasia, azul ou cor-de-rosa, amarelo ou verde, escuro ou pura neve. Sonha-se no teatro, sobe-se ao palco, Veste-se de herói ou de palhaço se disfarça, Desaparece a realidade e engana-se a mente, O cérebro entorpece, O comum se menospreza, Na noite não se dorme, Luz do sol insuficiente Amigos sem lugar Segundo plano, os do sangue Sem herói, sem sabor Brilha-se em si mesmo Fixado no faz de conta E aí E aí E aí E aí